Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. E o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, acaba de divulgar mais um corte na taxa básica de juros a Selic. Ela estava em 5% ao ano, foi para 4,5% ao ano. E por que isso interessa a você? Se você for pegar um empréstimo no banco, é ela que serve de baliza para as outras taxas. Então, em tese, pelo menos as taxas ao consumidor também têm que cair. E se você é investidor, isso também mexe com as taxas de juros dos papéis que você investe. Então, fique ligado que agora a gente vai perguntar para o José Márcio repercussões e desdobramentos dessa decisão. José Márcio, então vamos lá. Em setembro de 2016, a taxa estava em 14,25%, agora está em 4,5% e assim vai fechar o ano, porque essa foi a última reunião no ano. Não foi surpresa. O mercado esperava amplamente esse resultado. Mas eu queria que você me falasse o seguinte, a alta da carne que levou à alta da inflação e essa alta também do dólar. Por que isso não influenciou nessa decisão? Bom, vamos começar pela queda. Na verdade, o Banco Central, na última reunião do Copom, não nessa agora, mas na anterior, no comunicado, ele já tinha anunciado, pré-anunciado, que deveria reduzir a taxa Selic de 5% para 4,5% nessa reunião que acabou hoje. Então, todo mundo já esperava, porque o Banco Central já tinha anunciado que ia fazer. Ao mesmo tempo, lá naquele comunicado, o Banco Central disse também que, a partir daí, a autoridade monetária ia ter mais cautela na redução de juros. O que, na minha avaliação, sugere que, a partir das próximas reuniões, o Banco Central vai esperar, mantendo a taxa em 4,5%, para ver os efeitos dessa redução substancial nas taxas de juros no país, os efeitos sobre a inflação. Então, e aí, voltando para a questão, a segunda parte da sua questão, a pergunta é, e essa desvalorização cambial, esse aumento do preço da carne não vai afetar a inflação? Não. Quer dizer, o que vai acontecer é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil tem passado por vários choques desse tipo nos últimos dois ou três anos. Você teve aumento de preço de alimentos no começo de 2018, você teve desvalorização cambial no começo de 2018, por causa da guerra entre Estados Unidos e China, guerra comercial, você teve a greve dos caminhoneiros, que também gerou uma forte pressão inflaçãoária, você teve as eleições, você teve o Brumatinho, você teve uma série de choques do mesmo tipo, está certo? Desse exatamente o mesmo tipo de choque que nós tivemos agora. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que os preços daqueles bens ligados a esses choques aumentaram. Mas, assim que passou o choque, os preços voltaram à situação inicial. Ou seja, a taxa de inflação não aumentou. O que aconteceu foi uma mudança de preço relativo. Então, se você tem uma desvalorização cambial, o preço dos bens importados aumenta, mas uma vez que acabou a desvalorização cambial, o preço parou de aumentar, não tem inflação. Então, você não precisa de aumentar juros nessa situação. É um choque, não é inflação. Então, a nossa avaliação, pelo menos, é que o Brasil conseguiu, poucas duras penas, mas agora o Brasil conseguiu separar o que é choque do que é inflação. Inflação é quando você tem aumento generalizado de preços na economia. Quando você tem aumento de um determinado grupo de produtos que decorre de um choque, isso não é inflação, isso é choque. Mesmo que ele se mantenha, ou seja, mesmo que a carne não caia ou que ela continue subindo e que o dólar fique nessa altura, isso aí é continuado ainda choque. É choque enquanto não tiver efeito de segunda ordem. Ou seja, por exemplo, você tem o aumento da carne. Enquanto o preço de serviços não começar a aumentar também, que não tem nada a ver com a carne, está certo? Isso é o choque. Você vai ter que esperar o choque acabar para que a taxa de inflação, quer dizer, que o conjunto dos preços pare de subir. Mas se o preço dos outros bens, que não tem nada a ver com o aumento da carne, não aumentarem, é sinal de que você está tendo uma mudança de preço relativo. Por alguma razão, no caso específico da carne, o que está acontecendo? Você tem uma febre suína na China. Isso significa o seguinte, que o rebanho da China está diminuindo de tamanho. A China é um grande consumidor de carne suína no mundo, talvez seja o maior consumidor de carne suína do mundo. E tem um dos maiores rebanhos também. Como o rebanho de suínos está caindo, está diminuindo na China, por causa da febre, está certo? Os produtores estão matando os porcos por causa disso, está certo? Então, está diminuindo a oferta de carne. Como está diminuindo a oferta de suínos, está aumentando o preço de todas as carnes. De bovinos, de frango e etc. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com inflação, desde que os preços dos outros bens não aumentem também. Enquanto isso tiver, os preços da carne vão aumentar. Não tem muito jeito. Você tem diminuição da oferta, o preço da carne aumenta, enquanto a demanda não cair o suficiente para compensar a redução da oferta. Eventualmente, a demanda vai cair, porque os preços vão subindo, a demanda vai diminuindo até chegar em um equilíbrio. Se não afetar outros preços, isso não é inflação. Isso só é o resultado do fato de que você tem uma redução da oferta, isso faz com que o preço da carne aumenta em relação aos outros preços da economia. Segundo o boletim Focus, que é um levantamento que o Banco Central faz junto com os economistas do mercado financeiro, a previsão hoje é a seguinte. Em fevereiro, a taxa Selic cairia mais uma vez para 4,25%, mas em dezembro ela subiria para 4,5%. Isso é diferente do que você imagina, né? Completamente. O que você imagina? Eu acho que o Banco Central deverá parar de reduzir a taxa Selic agora, para esperar, para ver o que acontece, se realmente esse aumento de inflação que aconteceu agora, esses choques continuam sendo choques, não afetam os preços dos não comerciais, os serviços e etc., para ver se realmente você tem uma inflação sob controle, se as expectativas de inflação não aumentam lá no final do ano devido ao fato de que se teve um aumento de inflação agora, está certo? E deve manter a taxa Selic em 4,5% durante alguma ou duas reuniões para esperar e ver. Lá em meados do ano, eu acho que o Banco Central vai ter espaço, sim, para reduzir mais a Selic, porque eu acho que isso é choque mesmo, vai continuar sendo choque, por razões que a gente tem observado aí, a taxa neutra de juros caiu muito, está certo? Então, isso que está acontecendo é um choque de oferta que uma vez que acabou, vai acabar a inflação, está certo? E aí, eu acho que o Banco Central vai ter condições de reduzir a Selic, mais duas reduções de 0,25% e acabar o ano em 4%. Agora, Zé Márcio, o ano que vem, 2020, deve ter um desempenho, o PIB de 2020 deve ter um desempenho bem melhor do que o PIB deste ano. Isso não acabaria pressionando a inflação, porque a gente espera uma queda do desemprego, volta do consumo e todas essas coisas. Isso não acabaria pressionando a inflação e impedindo essas novas quedas que você prevê? Acho que não, quer dizer, eu acho que ainda existe muita capacidade de ocios na economia brasileira, a taxa de desemprego ainda está muito alta. Além disso, existem algumas mudanças super importantes que aconteceram, que estão acontecendo, decorrente de reformas que foram feitas no passado, como a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o teto do gasto, a reforma da Previdência, o que vai ser aprovado agora, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, com a PEC dos gatilhos e etc. Existe um conjunto de reformas que estão mudando estruturalmente a economia brasileira. Uma das mudanças super importantes é a mudança que está acontecendo no mercado de trabalho. Quer dizer, você está gerando muitos postos de trabalho, mas muitos postos de trabalho de trabalhar com trabalhadores por conta própria. Por que isso é diferente? E isso é diferente por uma razão simples, porque o trabalhador por conta própria, ele é um microempresário, ele não é um empregado. Está certo? Ele, como é que funciona? O cara pega um pedreiro, está certo? Só para pegar um qualquer, um pedreiro que trabalha por conta própria, ele vai lá, poupa o dinheirinho dele, compra as máquinas que ele precisa para ser pedreiro, as ferramentas, ele próprio, com o dinheiro dele, você vai lá, contrata aquele pedreiro para fazer um serviço, ele leva as ferramentas dele próprio, vai lá, faz o serviço para você e você paga ele. Ou seja, você está contratando um microempresário, você não está contratando um trabalhador, um empregado. Isso muda completamente a relação de trabalho entre o contratante, o demandante e o ofertante do serviço. Isso é verdade. Em aplicativos, em geral, a empresa de aplicativo é só o intermediário entre o trabalhador e o demandante, está certo? Ela não tem nenhuma relação de trabalho aí. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a renda desse cara depende fundamentalmente de oferta e procura. Então, pega, como a gente está acostumado com o aplicativo de automóvel, está certo? É mais fácil dar o exemplo, vou variando desse tipo, como é que funciona? Quando a demanda cai, o preço da viagem cai, está certo? Mais do que isso, a jornada do trabalhador também cai. Quando a demanda aumenta, o preço da viagem aumenta e a jornada do trabalhador aumenta, porque ele trabalha mais, tem mais demanda, etc. Ou seja, a renda desse cara depende fundamentalmente de oferta e procura. Então, a gente não deve esperar que um choque qualquer vai gerar aumento de inflação. Você deve esperar que a renda vai aumentar, isso vai diminuir o desemprego, eventualmente vai gerar, sim, pressão inflacionária, mas vai demorar. Zé, a última pergunta, que hoje também teve decisão de juros nos Estados Unidos e o juro por lá ficou inalterado. E a gente aqui tem uma demanda de investidores também que depende muito dessa diferença de juros daqui e lá. O juro daqui caiu, de lá ficar inalterado, como é que muda essa dinâmica? Eu acho que muda pouco. Na verdade, o Brasil já teve um diferencial muito grande. Os juros no Brasil já foram muito maiores do que os juros nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos em geral. E o resultado dessa redução do diferencial é que você atrai menos capital de portfólio, ou seja, capital que vem para o mercado financeiro. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil entrou numa trajetória que vai mudar estruturalmente o fluxo de capitais. Você vai ter menos fluxo de capital de portfólio e mais fluxo de capital de longo prazo, está certo? Isso já está acontecendo de uma certa forma, isso já está reduzindo, quer dizer, hoje você já tem uma saída de capital que já estavam aqui, se aproveitando desse diferencial de juros, agora não está valendo tanto a pena ficar com capital aqui. Essas pessoas, esses agentes estão saindo e já tentando se aproveitar lá fora. Ainda assim, está certo? Existe um diferencial de juros. Na hora em que a economia se estabilizar, na hora em que a economia voltar a crescer, eu acho que a bolsa, quer dizer, a bolsa brasileira, as ações brasileiras vão ficar extremamente atrativas. E aí eu acho que vamos ter uma volta aí de capital de risco para ações que eu acho que vão ser bastante importantes. Mas eu não acho que isso vai ser o determinante. Ok, Zé Márcio, muito obrigada, viu? Obrigado. Zé Márcio, agora queria só dar um aviso ali para o pessoal, confirmar com você, esse mês você não volta mais a São Paulo. Não, esse mês eu vou continuar trabalhando no Rio, mas não volto aqui para São Paulo. Então, este programa Momento do Economista entra em recesso de Natal e volta em janeiro, quando o Zé Márcio voltar a frequentar aqui o nosso estúdio. Então, feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, feliz Natal. E muitos investimentos, muito lucro para a gente no ano que vem. Um beijo e até a próxima.